Olá, aqui é o Marcelo Morgan falando. Esta música que você ouve ao fundo, em forma de frequência vibracional, ela tem o poder de transformar qualquer coisa em aspectos positivos na sua vida. Ela é uma verdadeira ferramenta mágica. Ela trabalha com sua consciência. Apenas coloque em sua mente a imagem que você quer realizar. Tudo é possível de se manifestar. Lembre-se, esta é uma frequência vibracional. Quanto mais você ouve, maior o seu poder. Lembre-se, esta é uma frequência vibracional. Eu vou te ver. Amém. 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 Amém.